Ovinho cabulosso, eu sou o Dengoso e seja bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Hoje nós vamos jogar os mapas de matchmaking, exatamente. Pra quem não sabe, existe um modo dentro do modo criativo, que é o modo matchmaking. É onde você joga e tem outras pessoas pra disputar com você. Eu acredito que vai ser bem legal, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal. Não esquece também de apoiar o código Dengoso na loja. A skin Acorde Forte voltou pra loja de itens do Fortnite. E dessa vez eu vou estar enviando pro Pete5679, porque ele me mostrou que tá apoiando o código Dengoso, mano. Então se você quer skins, não esquece de apoiar o código Dengoso na loja de itens. Mas tá aí, ó, mostrando pra vocês e provando que todos os dias eu realmente mando skins pros meus apoiadores. Então manda pra geral, apoia o código Dengoso. E se você for no Instagram, postar um stories me marcando e apoiando o código Dengoso, eu vou estar repostando, beleza? Então me segue no Instagram, que é esse aqui do lado, e o arroba é esse daqui. Lembrando que ele também tá na descrição. Mas enfim, eu vou vir aqui no modo criativo e a gente vai testar todos os mapas do matchmake. Que diferente do destaque, esses mapas não vão trocando cada dia. Eles vão meio que trocando quando o Fortnite quer. Então vamos jogar os matchmakings de hoje e vamos ver como é que vai ser. Se você vir nessa direção, você vai ter os mapas de destaque, mas se você vir pro outro lado, você tem os mapas de matchmaking que são totalmente incríveis. Mas o primeiro que a gente vai jogar vai ser o game game. E esse game game, ele é em mate. Então ele é um game game aqui na central, tá ligado? Pra você jogar, você vem aqui, segura o seu botão de usar. E aí você vai, ó, tá escrito ali em cima, matchmaking. E agora a gente vai estar esperando algumas pessoas pra poder jogar esse game game. Se você quiser apoiar um criador, já vem aqui, ó, apoia um criador, escreve dengoso, mano, e aceita, beleza? É assim que você faz pra me apoiar. Obrigado de coração, porque eu tô dando skins todos os dias. Mas vamos começar esse matchmaking aqui. Bora lá então, mano. A gente já começou aqui com um game game bem insano. Beleza, e tamo mal. Tamo mal pra caramba. Esse game game aqui, eu tô vendo que ele é um game game muito bom. Toma. Pelo simples motivo que ele é um game game que, né, como pode dizer pra vocês. Tá, que eu tô ganhando. Ele é um game game bem legal, porque você conseguindo vida é uma parada interessante, tá ligado? Beleza, tamo indo bem. Não! Matei, beleza. Show de bola. Tô matando bem, mano. Tô jogando bem, na real, né? Beleza. Beleza. Não! Que isso, cara? Ah, tá. Eu tô com 14 kills e eu tô vencendo o game game aqui de geral, mano. Tô achando muito divertido isso. Vem aqui, meu parceirão. E eu ganhei o game game, beleza. Primeiro matchmaking. Eu acabei ganhando. Show de bola, tá ligado? E anota pra esse game game de Marte. Eu vou tá dando mais ou menos um set. Bora voltar pra central e vamos pra mais um matchmaking. O próximo minigame que a gente vai jogar é o Metal Arena. Olha, eu vou falar pra vocês que eu nunca joguei um Metal Arena. Talvez seja bem interessante. E vamos ver, porque vai ser minha primeira vez jogando esse jogo. Beleza. Tamo aqui no mapa já, mano. Eu não tô entendendo. Será que isso aqui é um mapa minigame de time? Eu sei lá. Troca de arma? Uou, que minigame incrível, mano. A cada tantos segundos ele troca de arma, mano. Gostei disso aqui, cara. Gostei disso aqui, falando a real. Toma. Matei um. Morri, beleza. Eu tenho uma equipe, eu acho. Eu não tô entendendo muito bem. Mas a cada 10 segundos a gente troca de arma. Eu achei legal. Se minigame é algo diferente, sabe? Nunca fiz. E a parada fica louca. A gente tem aqui uma pontuação. Eu tô com 10 de pontuação. Beleza, mais 10 de pontuação. Show de bola. Beleza, mais 10 de pontuação. Tô entendendo mais ou menos isso. Eu acho que a gente só tem que matar. O miserável é um gênio. Acabou de trocar de arma. A gente mudou de uma 12 pra outra. Interessante. Beleza, matei mais um. Beleza, matei mais um de novo. Tamo aqui, eita. Sniper pesada. Mano, esse minigame aqui é insano, cara. Esse minigame aqui é insano pra caramba, pra falar a real. Geral de minigun. Meu Deus. Mano, esse minigame é difícil. Pelo simples motivo que você vai trocando arma a cada alguns segundos. Eu acho que é 30 segundos pra falar a real. Não sei muito bem. Beleza. Beleza, foi mudando de arma em arma, mano. E eu fui ficando lá pra trás. Esse cara aqui é o líder, né? Ele é o que mais tá com ponto. Beleza. Beleza. Vamos jogar aqui, mano. Tranquilão. Tamo pegando bastante metal agora. Beleza, de novo. Tamo jogando bem, mano. Fala pra você que pegamos bastante ponto. Até mais do que eu imaginava. Quem ganhou? Fui eu! Eu jogo, mas eu jogo muito. Bora pra mais uma, mano. Vamos voltar pra central e vamos pra mais um mapa. Gostei demais desse daqui, viu? Gostei pra caramba desse daqui. E a nota que eu vou tá dando pro Metal Arena, mano, vai ser mais ou menos um 6,5. Agora o minigame que a gente vai jogar é o tal do Squad Goals. É de 12 pessoas. Não sei como é que funciona isso daqui, mas bora ver como é que vai funcionar. Acredito que também vai ser muito mais divertido. E se ele tá ali é porque ele é um mapa muito legal pra jogar com outras pessoas. Tem uma galera toda aqui, mano. Eita, pega. Tem arma, tem tudo. Bom, esse minigame, ele funciona da seguinte forma. A gente vai ter o time A e vai ter o time B e a gente vai ter que atacar um ou outro. Eu, por acaso, aqui eu tô no time A, que é o azul, e tem gente que tá no time dourado. Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse daqui, cara. Eita, por que tem esse bot aqui? Será que era pra estar assim? Ou esse bot ajuda a gente? Não sei. Ó, tem uma galera ali, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos ver se o nosso time ganha aqui. Matei um já, beleza. Matei mais outro. Vem pra cima de mim que eu matei mais outro. Jogo muito, mano. Se eu não jogo pra caramba, eu jogo muito, mano. Vai, equipe. Matei mais um. Moleque, ou rouba a equipe de todo mundo, ou eu tô jogando muito. Não sei. Será que a gente tem que entrar aqui e invadir a B? Bora invadir, mano. Toma. Nossa! A gente tem que invadir e destruir meio que o meio deles ali, tá ligado? Mas é bem difícil. A gente tem que invadir, quebrar tudo, matar todo mundo. Essas arminhas ruins que a gente tem. Beleza. 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 A gente comprou essa SMG aqui. Não, automática no caso. Ai, que horror. Eu vou falar pra vocês. Ia tá mais fácil se esse negócio aqui não estivesse aqui, tá ligado? Ali em cima da tela. Ia tá bem mais fácil. Opa, novas armas foram compradas. Olha. Quais armas tem aqui? Oh, uma sub-automática. Oh, uma pump azul. Isso aqui, show de bola. Agora sim. Agora a gente tá com umas armas, tipo, boas pra caramba. A gente acabou quebrando todas as coisas dos inimigos. Vamos pegar o meio de novo. Mentira, mano. Beleza. Matamos o cara aqui. E aí a gente conseguiu vencer. Beleza. Não fui eu que venci. Foi mais a minha equipe. Mas eu fiz mais eliminações. Então foi show de bola. Vencemos mais uma. E a nota que eu tô dando pra esse mapa aqui. Eu vou falar pra vocês que eu dou um 5. Não gostei tanto dele, não. Vamos vir aqui, então, em mais um minigame. Esse minigame aqui é de 16 pessoas. Caribbean Assault. Será que a gente consegue ganhar alguma coisa aqui? A gente já ganhou 3, mano. Será que a gente ganha mais um? Olha só. Tem alguma coisa errada. Se a gente for ver ali, tá com 7 pessoas, mano. Acredito que esse não tá dando tão bem, não. Acho que com o tempo vai aparecer mais gente. Mas esse minigame aqui é um pouco diferente. Que isso, cara? Que que será que eu tenho que fazer aqui? Não sei. Bora lá, mano. Tô eu e minha equipe aqui, ó. Ah, o maluco já meteu o pé, mano. Nem pra esperar. Bora. Deixa eu tocar uma música aqui nesse avião. Toma. Moleque, acabei contigo, pô. Me respeita. Respeita a minha história, né? Pelo amor de Deus. Acho que minha equipe vai ser dominada nesse aqui, mano. Agora o time verde tá começando a pontuar. Vem, time verde. Acabei contigo, pô. Tá me tirando. Matei mais um, tá ligado? Tomou, tomou suavão. Essa é a parmaia tranquila. Tão matando a galera. Tá. Onde que é o próximo ponto? Era pra tá marcado no mapa, mano. Não tô vendo. Tô com 300 pontos, então quer dizer que eu consigo comprar uma Scar, mano. Agora a parada ficou diferente. Agora o game é outro. Agora eu tô de Scar, meu irmão. Já era, já. Olha só que tem um avião, mano. Vou pilotar o avião pela primeira vez aqui, hein? Willow. Meu Deus do céu. Não sei pilotar o avião, mano. Não sei pilotar o avião. Reparei isso aí. Não sei por quê, mano. Não sei porque eu tenho essa sensação que eu não sei pilotar o avião. Beleza. Tamo indo bem pra caramba. Olha só. O meu time tá com 400 pontos. Nesses 400 pontos, 200 são meus, mano. E olha só quem venceu. Se não sou eu mais uma vez, cara. Mandamos muito bem nesse minigame também. A gente conseguiu virar eles. No começo tava difícil. Fiz muito ponto. Eu fui o cara que mais fez ponto na sala toda. Mas agora bora pra um próximo minigame. A nota que eu dou desse aqui é um 5. Porque ele é muito, mas muito demorado. Bom, o minigame que a gente vai jogar agora é o Money Wars, mano. Primeira vez que eu vou estar jogando esse Money Wars. Vamos ver como é que ele funciona. Lembrando, se você vir na loja de itens e clicar aqui, vem aqui, ó. Apoia o criador e escreve Dengoso, beleza? Assim você vai estar me apoiando. Rapaz, isso aqui tem vários e vários times. Qual? Eu tô no time Y. Eu tenho uma cama. É Bad Wars. Caramba, que Bad Wars é esse, mano? Tenho que proteger minha cama. E ainda sair PVP com os outros? Puts! Puts! Beleza, então. Cheguei aqui no meio e vou pegar umas moedinhas, mano. Pegar umas moedinhas. Vai ser show de bola. Pegar o máximo de moeda possível aqui desse meio. Isso me transforma em mais forte, digamos assim. Vou voltar aqui agora pra minha ilha. Eu tô vendo que a galera tá fazendo uma baita defesa. Minha defesa não é tão grande assim, não, mano. Sendo bem sincero, minha defesa me churuca. Esse dinheiro aqui faz eu ter o quê? Aqui tem moedas. Tem que precisar de 100 madeiras, ok. Temos 100 madeiras aqui. A gente precisa de 50 tijolos. Ok. A gente precisa de quê? 15 moedas. A gente tem 11, mano. A gente tem 11 pra fazer esse upgrade. Vamos voltar lá. Deixa eu dropar essas moedas aqui. Vamos upar aqui agora pro tier 3. Agora aqui a gente tem várias armas. E a galera também tá upando pro tier 3. Caramba. Começou a gerar moeda aqui na minha ilha. Isso é interessante. Beleza, mano. Tamo upando aqui minhas coisas. Tô com bastante coisa até. Precisa só que desse mais moeda. Tô farmando, tô farmando. Falta só mais um. A gente vai ter upgrade na pistola. Beleza, vamos vir aqui agora. Aqui a gente tá com 15 upgrades na pistola. A gente tá com uma pistola melhor. Ah, tem vários upgrades que a gente podia ter dado aqui. O quê? O cara tá me atirando. Não, 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 não. O cara tá atirando na minha cama, mano. Mas ele tá atrapalhando, mano. Eita, se matou. Agora é a minha hora de ir na ilha dele. Vou invadir a ilha dele, mano. Vou matar essa cama dele. Beleza. Só quebrando, ó. Ah, não, mano. A cama dele ficou muito ruim. Mas ele vai dar a vida pra vir atrás de mim. E eu vou dar a vida pra ir atrás dele. Oh, não, 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 não. Ah, não. Tão na minha ilha. O cara tá na minha ilha, o cara de ninja. Quebrar minha cama. Mano, o ninja ali veio direto pra minha ilha, cara. Eliminei a cama dele. Matei ele. Beleza, show mais. Oh, minha cama agora tá com escudo. Agora vai tá fácil demais. Olha, tá vindo eu, maluco, aqui, ó. Beleza. E o time B perdeu a cama. Mano, se eu ganhar isso daqui vai ser incrível. De verdade. Ah, não. Vamos quebrar. Quebrei todas as camas. Faltam duas pessoas, mano. Matei e ganhei. Moleque, consegui ganhar também o Bad Wars, mano. O tal do Money Wars. Eu consegui ganhar esse daqui. Eu não acredito nisso. De verdade, cara. Eu achei que eu ia perder. Minha cama tava muito, mas muito mal. Mas a gente conseguiu ganhar. Eu gostei desse Bad Wars, vai. Vou falar pra vocês que eu acho que a gente dá um 7 pra ele. E bom, agora pra finalizar a gente vai ter aqui um Zone Wars. Não sei se você sabe como funciona o Zone Wars, mas é bem rápido, bem tranquilo. E eu acredito que vocês vão gostar pra caramba. Bom, aqui a gente tem um Zone Wars, mano. Que ele meio que tem várias coisas. Eu meio que, pelo que eu tô vendo. Meio que não tá contabilizando, porque eu achei que ia ser um outro mapa de outro jeito. Mas tem vários modos nesse mapa aqui. Prebuild. Você fica construindo aqui infinitamente, mano. Com material grátis. Entendi. Beleza, então. Esse último mapa aqui a gente não tem muita coisa assim, não. Ele é um mapa... Ok, que só tem outras pessoas, mas você pode jogar ele sozinho. Entendi. Mas bom, gente. Esse vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa seu like, que deu muito trabalho fazer esse vídeo jogando todos esses mapas. Não esquece de apoiar o código DEMGOSO, porque todos os dias eu tô dando skins pros meus apoiadores. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.